No Vale do Jequitinhonha, um acidente entre uma moto e um carro deixou uma pessoa morta e outra ferida. O caso foi registrado na cidade de Veredinha. O Roberto Tomás está chegando aqui ao vivo, de volta, para contar para a gente desse acidente lá no Vale do Jequitinhonha, né Tomás? Isso, Nico. Esse homem que morreu nesse acidente é o Carlos Cordeiro Caetano, de 43 anos de idade. Já o homem que estava em carona com ele, um rapaz de 20 anos, ele teve uma fratura exposta na perna e foi socorrido para um hospital de Turmalina. Esse acidente aconteceu na rodovia Vicente Antunes de Oliveira, no quilômetro 8, e segundo informações repassadas pelo homem que pilotava o carro, ele dirigia e diz que o seguinte, o homem da motocicleta invadiu a pista e bateu nele, lá na mão de direção. Isso causou o acidente, mas ele também não soube informar se a pessoa barbeirou ou se ele perdeu o controle da motocicleta. O que só se sabe é que esse homem não resistiu aos ferimentos gravíssimos, que ele teve fraturas por todo o corpo. E foi, depois da perícia, ele foi liberado, o corpo foi liberado para o IML da região. É, o fato é que quando tem a colisão, normalmente a motocicleta sempre leva o pior parte, né, geral? A motocicleta não, né? Estou falando aqui do motociclista, naturalmente. Mas a motocicleta é o veículo mais vulnerável, né? É, por isso que eu torço para que os meninos que pilotam aí, né, que usam a moto, que eles possam ficar mais atentos, né? Porque na pancada dessa aí, no mínimo, fratura. No caso, nós estamos falando de morte, né? O que é pior ainda, né? O que é pior ainda.